Olá, eu sou a professora Priscila e hoje nós teremos mais uma aula de biologia. O nosso tema de hoje será a biotecnologia e sua aplicabilidade. Bom, biotecnologia é o ramo da biologia que desenvolve tecnologias a partir de organismos vivos. Além disso, não só de organismos vivos, ele também desenvolve tecnologias a partir de matéria-primas que são voltadas para os organismos vivos, baseados em processos biomoleculares e celulares para criar, modificar certos produtos e resolver alguns problemas voltados para a sociedade. São exemplos, já que a gente está vivendo uma pandemia, alguns dos exemplos da biotecnologia são criados a partir das ciências biológicas aplicadas, como por exemplo, as vacinas para o coronavírus, por exemplo, fazem parte da biotecnologia. Os estudiosos das ciências biológicas, os pesquisadores das ciências biológicas que utilizaram métodos de biotecnologias, utilizaram tecnologias voltadas para utilizar esses organismos vivos para fazer uma vacina. Além disso, nós temos os antibióticos, que combatem essas bactérias nocivas ao nosso organismo. Nós temos a clonagem, que hoje é muito utilizada em espécies vegetais na agricultura e também em algumas espécies animais. Nós temos os transgênicos, que geralmente também são utilizados na agricultura para criar espécies mais resistentes a algumas pragas, por exemplo. E nós temos a fertilização in vitro, que é muito utilizada hoje na produção animal, na produção de carne bovina, na produção de carne suína, por exemplo. Bom, como começou então a biotecnologia? Nós sabemos que lá em 1800 anos antes de Cristo, a levedura é usada para a fabricação de cerveja e pão, vinho, cerveja e pão. Hoje a levedura, a gente utiliza ela em forma de fermento químico para fazer pão. Então é uma coisa que hoje a gente utiliza e pode comprar numa padaria, num supermercado, tem disponível em todo lugar. Já os chineses, em 100 d.C., eles começaram a usar o crisântemo em pó como inseticida. Então eles começaram a usar a flor do crisântemo como inseticida. Em 1797 foi desenvolvida a vacina viral contra a varíola. Então essa vacina contra a varíola, ela começou a ser usada nessa época, mais ou menos em 1797. Em 1861, o Pasteur, o Luiz Pasteur, ele definiu a função dos micro-organismos. Lembra dos experimentos de Pasteur? Foi lá que ele definiu então a função dos micro-organismos, como que eles funcionam. Em 1865, o Mendel, o Gregor Mendel, aquele das ervilhas, o pai da genética, ele descobriu a hereditariedade através dos seus experimentos com as ervilhas. Em 1883 surgiu a primeira vacina antirrábica, né? Então a partir daí já começou uma nova tecnologia. Eles começaram a vacinar os animais contra a raiva. Em 1914, uma bactéria foi usada para tratar alguns seres humanos lá na Inglaterra. Em 1922, começou então a fabricação de sementes híbridas de milho, né? E essas sementes híbridas de milho, elas começaram a ser comercializadas. Em 1944, um pesquisador chamado Avery mostrou que o DNA é responsável pela hereditariedade. Mais recentemente, em 1980, a gente começou a utilizar essas novas tecnologias que são mais conhecidas hoje, como a manipulação do DNA, né? O cruzamento em algumas espécies, a clonagem. Lá em 1980, um pesquisador conseguiu fazer a primeira insulina transgênica. Depois, em 1996, teve o boom da clonagem. Aconteceu a clonagem da nossa ovelha Dolly. Em 2008, começaram-se as pesquisas com as células-tronco. Em 1997, ocorreu o sequenciamento do genoma humano. Bom, como que se classificam as biotecnologias? Elas são classificadas por cores e cada uma dessas cores são utilizadas para separar que tipo de tecnologias e que tipo de seres vivos vão ser utilizados. Por exemplo, a cor amarela, ela fala sobre os alimentos. Então, utilizam-se enzimas ou micro-organismos que auxiliam nos processos de intolerância, alergia e fortalecimento daquele alimento. Já a vermelha é para a saúde, então produção de antibióticos, vacinas, medicamentos, órgãos artificiais, novos diagnósticos, dentre outros. O verde é para a agricultura, voltado para plantação mais fértil, mais resistente contra alguns períodos de estiagens, pragas, entre outros. O branco é para as indústrias, que é a produção de polímeros biodegradáveis para não poluir o meio ambiente, enzimas e micro-organismos para o uso de meio industrial, entre outros. Nós temos o cinza, que é o ambiental, que é a conservação do meio ambiente, a descontaminação de produtos, reciclagem de resíduos, entre outros. Bom, então temos também a cor azul, que fala sobre o uso de materiais marinhos para produtos estéticos, alimentos, tratamento de saúde, entre outros. Temos essa cor marrom, que é voltada para os desertos, né? Então a gestão dos desertos e locais áridos, avanços na aquacultura salina e agrícola, entre outros. Aquacultura salina é a dessalinização da água, né? Para que ela seja potável. Nós temos o amarelo voltado para a bioinformática, que é a inserção de programas para averiguação de materiais biológicos, sequenciamento de aminoácidos e peptídeos de DNA, entre outros. Temos o preto, que é a bioterrorismo, que é a investigação das guerras biológicas e como combatê-las. Nós temos o roxinho, que envolve as discussões, né? Sobre as criações das biotecnologias, as publicações, as patentes, os direitos intelectuais. Então ele envolve a ética. E nós temos a cor laranja, que é voltada para a educação. Então auxilia na formação e na dispersão das ocorrências da biotecnologia. É, gente, tem também para a educação, que é a forma como é passada essa biotecnologia, né? Os conceitos da biotecnologia para os alunos. Bom, qual que é a importância da biotecnologia, então? O desenvolvimento da biotecnologia, ela é importante para diversas áreas, né? Nós temos, por exemplo, a microbiologia, que tem o apoio da biologia molecular, da genética, da engenharia, da informática, entre outras áreas. Tudo isso, todo esse movimento, ele é importante para prevenir doenças, reduzir, né, ao nível de mortalidade, de fatalidade, além de diagnosticar doenças precocemente. Então, devido ao desenvolvimento de novas técnicas lá na medicina, é possível novas formas de diagnóstico, né? São estudadas novas formas de diagnósticos. Diminuir também os custos, simplificar e acelerar a produção industrial, além de ajudar, né, nessa produção industrial a criar materiais que são menos poluentes para a natureza, já que hoje é muito importante que a gente tenha em mente essa ideia de sustentabilidade. Então, a biotecnologia também ajuda nesse processo de sustentabilidade. Criar plantas e insumos com características desejáveis para o aumento do rendimento agrícola. Lá na agricultura e na pecuária é utilizado a biotecnologia, as técnicas biotecnológicas para aumentar a produção, né, de milho, de soja, de arroz, por exemplo, e também a produção de bovinos, suínos e aves. Elevar a produção, elevar o rendimento, porém sem agredir a natureza. E além disso, essas biotecnologias ajudam com que essas plantas e esses animais, eles sejam mais resistentes a diversos tipos de doenças. Além disso, também vale destacar, né, que todos esses exemplos, eles estão relacionados não apenas com uma área da biotecnologia, eles estão relacionados com várias áreas, né. Então, no caso, a biotecnologia, mesmo sendo voltada para um elemento, mesmo sendo voltada ou só para a agricultura, ou só para a medicina, ou só para a pecuária, mesmo assim, todas as outras trabalham em conjunto. A engenharia trabalha em conjunto, a informática trabalha em conjunto, a biologia molecular trabalha em conjunto. Então, tudo isso para que nós consigamos ter uma qualidade de vida melhor e também sustentabilidade. Bom, a biotecnologia, ela pode ser aplicada na medicina, né, um dos exemplos, a produção de insulina, medicamentos e vacinas, a manipulação dos animais, como, por exemplo, os nossos suínos. Essa utilização desses animais é para o estudo, para órgãos de transplante, tá, gente? Para que eles consigam fabricar futuramente órgãos para transplante. Produção de anticorpos em laboratório, terapia higiênica para o tratamento de doenças como câncer, doenças neurológicas e pesquisas de células-tronco, que é o que estão em alta hoje. Na agricultura, a gente tem produção de insumos, tal como fertilizantes, sementes, agrotóxicos, melhoramento genético de plantas e também de animais, né, processamento de alimentos e também alimentos transgênicos. No meio ambiente, nós temos a biorremediação, né, e a bioconservação. A biobremediação, dependendo do tipo de contaminação que ocorrer naquele ambiente e das condições do ambiente, são usadas diferentes técnicas, né, utilizando, por exemplo, bactérias ou micro-organismos diversos para reduzir ou eliminar as contaminações daquele ambiente, certo? E já na bioconservação, existe o quê? A conservação de resíduos provenientes da agricultura, como se fosse uma reciclagem daqueles resíduos. Além disso, nós temos a produção de biocombustíveis a partir de organismos vivos ou resíduos, né, que sobram dos vegetais, produção de plástico biodegradável a partir de micro-aulas, entre outros. Quais são os benefícios, então, da biotecnologia? A biotecnologia, ela auxilia no aumento da produção de alimentos, né, quando eu falo alimentos é na agricultura e na pecuária, motivado principalmente pela possibilidade de acabar com a fome no mundo. Então, os biotecnólogos, as pessoas que têm formação em biotecnologia, eles têm todas essas ideias, né, voltadas no caso para a alimentação, para que consigam fazer a produção aumentar sem abrir novas áreas, sem precisar abrir mais áreas, né, e assim resolver o problema da fome no mundo. Além disso, a possibilidade de obter alimentos mais nutritivos e com propriedades medicinais e resistentes também a doenças, técnicas terapêuticas para doenças que ainda não têm cura, como câncer, que hoje a gente sabe que os tratamentos não são tão eficientes, produção de medicamentos, de hormônios, anticorpos, entre outros, e o uso de biorremediação para controlar e eliminar a contaminação dos ambientes. Além disso, a produção de produtos biodegradáveis para reduzir a produção ambiental. Os impactos negativos é a utilização intensiva dos agrotóxicos e fertilizantes na agricultura, a interferência do equilíbrio à natureza, né, a parte das sementes que são geneticamente modificadas, que às vezes podem ser inférteis, e algumas outras questões éticas da clonagem dos seres vivos e a produção de células-tronco. Bom, a palavra biotecnologia, ela surgiu no século XX, quando o cientista Herbert Boyer introduziu a informação responsável pela fabricação da insulina humana em uma bactéria para que ela passasse a produzir a substância. As bactérias modificadas por Herbert passaram a produzir insulina humana que receberam. Vamos lá, pessoal, qual é a resposta correta? Bom, as bactérias produzidas por Herbert, eles receberam a sequência de DNA codificante da insulina humana. Foi a partir daí que começou a surgir o uso das biotecnologias atuais, que hoje como nós conhecemos. Bom, agora que já abordamos o tema, treine sua casa, procure realizar as atividades propostas pelo seu professor e acesse a nossa plataforma Eduque. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto